Já paraste para pensar se tudo que fosse giro fosse em dobro? Pizza? A dobrar? Sorvete? A dobrar? Ou até beijinhos a dobrar? Pois é, a Emcel pensou nisso! Momento imperdível! Só neste fim de semana, recarregas com qualquer valor e ganhas o dobro da recarga! Aproveita! Momento imperdível da Emcel! A tua recarga em dobro! Só neste fim de semana! Verão amarelo. A energia está em ti! Emcel. Estamos juntos!